Você que possui veículo Mercedes-Benz, sabia que pode adquirir peças de reposição genuínas à base de troca, seja para o seu caminhão, ônibus ou van, com economia de até 40% ou mais? Pois é, na Ceará Diesel, a sua concessionária Mercedes-Benz no Ceará, você dispõe de toda a linha Renove Mercedes-Benz de peças remanufaturadas. São mais de 250 itens, incluindo motores, câmbios, embreagens, turbinas, compressores de ar, entre outros. A linha Renove é a maior linha de peças remanufaturadas do Brasil, onde você conta com itens remanufaturados pela própria fábrica, Mercedes-Benz, com todo o rigor de qualidade e garantia da marca. Pessoal, aqui tem dois exemplos onde tem peça genuína nova e peça genuína Renove. Você é capaz de me dizer qual desses dois discos de embreagem é o novo e qual é o Renove? E aqui, nesses dois porta-injetores da nova Sprinter, qual será que é o novo e qual é o Renove? Bem, aqui nos dois discos de embreagem, esse de um motor de seis cilindros e esse de um motor de quatro cilindros, observem que a pista é a mesma em qualidade, textura e acabamento, inclusive os cravos. Aqui, molas, nada de folga, molas, nada de folga. E aí, qual será que é o Renove e qual será que é o novo? Bem, esse aqui é o conjunto novo e esse aqui é o Renove. O Renove foi colocado toda a pista nova, foi colocado também cravos novos, idênticos ao da peça original nova, foram colocados todo o conjunto de molas anti-vibração, inclusive o eixo, e não é à toa que a Mercedes-Benz dá a mesma garantia da linha Renove para a mesma garantia da linha nova, de peça genuína nova. Ou seja, 12 meses sem limite de quilometragem. Aqui, você observa os dois porta-injetores da nova Sprinter. Um é novo e o outro é Renove. Qual é a diferença? Praticamente a olho nenhuma. Você vai observar somente quando virar as peças que vem a marcação feita pela fábrica. Esse com pontinho é da linha nova, genuína nova, e esse aqui é da linha genuína Renove. Por quê? Você ainda vai perder tempo com o caminhão parado na oficina esperando recuperar a peça? Meu amigo, isso é coisa do passado. Adquira hoje mesmo peças da linha Renove da Mercedes-Benz. Com a linha Renove, você ganha tempo. Com a substituição imediata da peça, tem a mesma garantia Mercedes-Benz de peça nova, conta com assistência técnica em todo o território nacional, e você dá a sua peça usada como parte do pagamento. No final, você economiza até 40% ou mais no custo de peças para o seu veículo. Gostou? Então não perca tempo. Entre em contato hoje mesmo com a Ceará Diesel mais próxima de você e adquira peças da linha Renove para o seu veículo ou frota. E rode com segurança. Ceará Diesel, matriz em Fortaleza, filiais em Sobral e Juazeiro do Norte, aqui no Ceará.